Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 18 de fevereiro. A felicidade é fruto da responsabilidade. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Esforçar-se para entrar pela porta estreita. É uma decisão que precisa ser tomada todos os dias. Tanto nas circunstâncias especiais, como nas situações mais simples e ordinárias da vida. Ouvimos muitas vezes dizer que a vida é feita de escolhas. E não há como fugir disso. Porque quem escolhe não escolher, já está escolhendo ser indiferente. Vou repetir. Agora, fazer a escolha certa é a grande questão. E escolher obedecer aos ensinamentos de Cristo, sem dar o nosso jeitinho brasileiro, né? É ter a coragem de passar pela porta estreita. Ou seja, as provas e tribulações da vida com os olhos fixos no céu. Onde não haverá lágrimas, Apocalipse 21, 4. Deus nos faz esta promessa. Lá não haverá mais lágrimas. Deus nos deu a liberdade para que possamos ficar com o que é bom. Então, cabe a nós contarmos com a sua graça para escolhermos de acordo com o seu plano a nosso respeito. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Não é assim que nós rezamos? Até porque o valor da escolha está sempre na razão que nos leva a escolher. E o motivo da nossa oferta, que se traduz na escolha, precisa ser Jesus Cristo e o seu reino. Diante dessa verdade, é muito importante nos perguntarmos no dia de hoje, O que tem motivado minhas escolhas? E se você constatar que as suas escolhas têm sido motivadas por quaisquer outros interesses, que não sejam esses, Jesus e o seu reino, significa que você precisa recalcular a rota. A porta do céu não passou por reformas, porque a modernidade chegou, são outros tempos, a porta do céu continua a mesma. E o conselho de Jesus é bem claro, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Então, que o Senhor nos dê essa graça de entendermos, de aceitarmos esta verdade em nossa vida. Jesus falou, Jesus nos ensinou ponto. Não existe situações, não é questão de tempo, de séculos, que vai mudar o que Jesus falou. Uma vez dito por nosso Senhor, regra de vida para quem quer morar no céu. A porta é estreita. Ele já avisou, Ele não nos enganou. Olha, se você quiser me seguir, se você quer o céu, tome a tua cruz e me siga. Né? Em outra passagem, Ele fala, no mundo, haveréis de ter aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. Então, Jesus sempre foi muito claro, Ele não nos enganou. Quem nos engana é o inimigo de Deus, né? Que vem nos apresentando prazeres, promessas vazias, só para nos satisfazer, né? Para o nosso prazer. Mas que no final, né? O desgosto é tão grande, tão grande, e às vezes, na grande maioria das vezes, não dá tempo de arrependimento. Então, Jesus, Ele já vai nos ensinando, olha, orai e vigiai, estejais atento, né? Passai, buscai esta porta estreita, porque é ela que vai te levar para o céu, não existe outro meio, né? Para Deus não existe meio termo, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ora você é quente, ora você é frio, porque morno, eu vou te vomitar, né? Ou santo, ou nada. Para Deus não existe meio termo, você precisa escolher a porta estreita ou a porta larga, né? Então, que Deus nos ajude com o seu Espírito Santo que habita em nós, né? Aí escolhemos bem, né? Deus respeita a nossa escolha, a nossa liberdade, mas que sejamos sábios em Deus, né? Nessa sabedoria que só Ele pode nos dar para escolhermos o caminho certo e mais seguro. Oremos. Senhor, ilumina a minha razão, ilumina, Senhor, a minha razão tão confusa, um emaranhado na minha cabeça, Senhor, que me leva a eu dispersar. e aumenta a minha fé para que eu escolha, Senhor, passar pela porta estreita, principalmente quando eu sou mais provada e não me perca a caminho do céu. Amém. Lembre-se, a porta é estreita, o caminho é árduo, é difícil, mas nós temos que ter sempre em mente esta verdade. Quando eu chegar no final desta estrada, quando eu passar por esta porta, eu sei quem eu irei encontrar lá. E Ele estará me esperando de braços abertos para pegar a minha cruz e me colocar a coroa da glória, porque vencemos nele, com ele e para ele. Amém. Deus te abençoe. Tenha um lindo e abençoado dia, um dia muito, mas muito feliz, na graça de Deus.